Assim, assim, pronto, só assim, não é preciso, não é preciso, deixe estar assim, segura aí na pele, agora, agora vou lhe atar aqui a cabeça, olha, vou passar o fio. Cá está, a cana fica presa à pele. Está a ver, estou aqui a fazer força, agora, vou passar aqui o fio, assim, um jeitinho para baixo, isso é que é o tal rebordo que eu fiz ali. Que vai fixar o fio? Que vai fixar o fio, vai passar por aqui, para deixar aqui mais, tiro o dedo, assim, segura com firmeza, agora pode tirar esta mão, só para eu esticar aqui um bocadinho a pele. Cá está, uma ronca bonita. E agora fica, fica, fica cheio na senacaneia? Agora tem que se molhar, tem que se molhar a mão, que é para, é assim, eu molho a mão, água. Agora experimento. É assim, é assim. Agora ir pelas ruas a cantar ao menino. O Natal de Elvas é um património material que nós temos e que durante alguns anos esteve como que amorfo. Foi-se mantendo nas casas das pessoas, até que voltou a sair para a rua que era, vamos lá, a bandeira do Natal, as famílias, só para os homens pegarem nas roncas depois da missa do galo e saírem para a rua a cantar ao menino, porta em porta. Depois as pessoas mandavam entrar, via-se um copo, comia-se uma azia. Pô, isso às quatro tamanhas já devia ser uma besana daquelas, não? Acho que era assim uma noite, acho que era assim uma noite para as largas, era preciso ter peito para aguentar aquilo e cantar em altas vozes e pelas ruas da cidade. Neste momento andamos pelos 13, 14, às vezes 15. Gostaste, hã? Viste-me ali a cantar e a tocar a ronca? Bom, o próprio do artista, o próprio do oleiro, o Luís Pedras, estava ali com o seu capote alentejano e estava ali integrado no grupo de ronqueiros, não é roqueiros, é de ronqueiros de Elvas.